MÚSICA 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 Porque eu achei muito inteligente isso daí, ó Primeiro dia de janeiro Tá todo mundo nos Réveillons, né não? Curtindo Até as autoridades mesmo querem comemorar Com a família e a mudança Pro dia 6, ó Parabéns por essa nova data Valeu, valeu Confira esse vídeo aí, vamos lá Chegou o grande momento Resultado da escolha democrática do povo maranhense Será a recondução ao cargo Do governador Carlos Brandão E da posse do seu vice Felipe Camarão E se você acha que essa Será uma oportunidade para valorizar Nossa cultura, está completamente certo A partir das 15 horas Do dia 6 de janeiro, nesta sexta Teremos o show de gratidão Ao povo do Maranhão Com o Boi de Maracanã, Companhia Barrica Quarteto Instrumental Sim, Fernando de Carvalho Ribinha de Maracanã Eric Sondrade, Boi de Santa Fé Alcione, Neguinho da Beja Flor E Fuega Não perca, venha participar desse ato histórico Olha quem está de volta aí Meu amigo Neguinho da Beja Flor Bem-vindo, seja Chora Cavalo Que é uma boa Chora Cavalo Quero falar com você, Neguinho Vamos lá Deixa eu ver aqui Sampaio anuncia maior patrocinador da história do clube Quem é? Quem é o maior patrocinador? Deixa eu chegar aqui perto Olha a Pagbet O Sampaio Corrê anunciou Parceria com uma empresa responsável Por aportes esportivas A parceria incluirá o nome da empresa No espaço mais valorizado comercialmente Da camisa tricolor O anúncio foi feito em entrevista coletiva Que contou com a participação do vice-presidente De futebol de Sampaio, Pérez Paz E do diretor comercial da Pagbet Guilherme Aragão Olha, Sérgio Frota Parabéns, Sérgio Frota Ontem o Sampaio empatou com o Itabaiana Do Espírito Santo da Copinha, né? 2x2 Estava ganhando 2x0 Deixou o time empatar Ah, velho Mas a Copinha é legal Lá que descobre os grandes astros, né? Olha aqui, ó 14º salário para os aposentados e pensionistas do IDSS Ainda sem conta na Câmara dos Deputados E deve passar para o debate e votações Por isso não existe a previsão para pagamento Entrar em vigor e nem ser pago Esse é o projeto do deputado Pompeu de Matos Do PDT do Rio Grande do Sul E que ainda não foi decidido Não vai ficar sonhando Que vai ter 14º salário Que não tem nada definido O 13º você até já recebeu Eita, centro elétrico, centro elétrico Ô, meu amigo Rafinha Ontem Viu, Rafinha? Deixa eu ver aqui Ontem o meu amigo Mendonça Me enviou um slogan do centro elétrico Se eu não me engano, né? Que você deve encontrar aí Sobre uma partida de futebol Olha, tá aqui, ó É o número 16 Quando eu falar do centro elétrico, ó Número 16 Foto, 4º campeonato só site do centro elétrico Tá bom? Deixa aí Porque eu vou mandar aqui um áudio Eu vou mandar um áudio aqui Para vocês aí Pega atenção, ó TV Campeonato só site Guajajara Centro elétrico, viu? Participe deste campeonato O campeonato Ele acontece todos os anos É uma maneira, é o quarto, né? É o quarto, né? É o quarto campeonato, né? Não, meu amigo Mendonça, né? Olha aí, Mendonça Neto, rapaz Olha aí, ele é o cara que comanda É o nosso diretor lá, administrativo do centro elétrico, né? Vamos participar do campeonato só site do centro elétrico O quarto ano, jogando, praticando esporte e provando que nos 100 anos do centro elétrico O esporte está cada vez mais vivo, né? Não? Viva o centro elétrico e o esporte do centro elétrico E viva muito mais esse VT que vai rodar para você Vamos lá Joga o VT O centro elétrico tem a melhor solução Petro, hidráulico, iluminação Tecnologia, climatização Ferramentas, teipos e tintas na mão O centro elétrico tem, tem, tem A melhor solução O centro elétrico tem O centro elétrico tem, tem, tem A melhor solução Beleza, as nossas Casas Vidal Eu quero parabenizar toda essa família das Casas Vidal 2022 Foi um sucesso, né? Principalmente com a inauguração da nova loja das Casas Vidal Do Roberto lá da Coama, né? Está bombando a loja É o trabalho de uma família vencedora E quer que você adquira os melhores presentes da cidade de São Luís É lá Veja aí Tchau! Tchau! Beleza, ó Deixa eu ver aqui Olha, vai ter o concurso da Assembleia Vai ter o novo concurso, né? Pega atenção aqui, ó A Assembleia Legislativa confirmou que a Fundação Getúlio Vargas será a banca organizadora do novo concurso público da Casa A informação foi publicada no dia 30 de dezembro De acordo com a publicação, as inscrições dos candidatos que prestaram o concurso anterior estão mantidas E nova inscrição deverão ser aberta em data ainda a definir A previsão é que o edital do novo concurso seja divulgado ainda em janeiro Ao todo serão ofertado no certame 67 vagas imediatas, tá bom? É isso aí Estou sem para que tudo dê certo, né? Ontem o nosso querido Marcos Gomes do microcrédito do CEP Brasil Esteve aqui ontem, né? Já está em nossas redes sociais, né? E sem dúvida nenhuma Falou bonito, bonito Sobre as propostas do CEP Brasil Para o ano de 2023 Que é chegar a 30 mil empreendedores e empreendedoras, né? Não? Agora, para começar Para você chegar lá Você tem que ligar para esse número aí, ó 2107-3027 É a Mara, sua atendente virtual Alô, Mara, atendente virtual Aí você vai pegar todas as informações Para chegar na Rua Oswaldo Cruz Fazer o seu cadastro E quem sabe Eu estou querendo de 10, 20, 30, 40, 50 mil E vai lá o dinheiro Em 20, 48 horas está liberado Para você montar o seu negócio E ter uma qualidade de vida melhor, tá? CEP Brasil Microcrédito 33 anos de história maravilhosa no Brasil Viva o CEP Brasil, rapaz Coisa boa, né? Vamos lá Olha Como é o novo asfalto Que começa a chegar nas ruas brasileiras? Interessante Você sabia disso? Eu digo sempre aqui Que esse programa tem umas pesquisas Que eu não vejo outras emissoras fazerem, ó A Petrobras Anuncia a criação do novo asfalto CAP Pro CAP Pro Que promete a redução de até 65% Nas emissões de gases Em efeito estufa A empresa explica que a aplicação do asfalto Normalmente ocorre em alta temperatura O novo asfalto, por outro lado Pode ser aplicado em temperaturas Significamente menores do que as usuais O que contribui para a economia de energia Com menores temperaturas de aplicação Também são menores as emissões de vapores químicos Tá? Tá? Vapores químicos Pega atenção Tá bom? É o novo asfalto Neguinho da beija-flor Conta como foi recusado Na mangueira e no salgueiro Meu amigo Neguinho da beija-flor Eu sei que você já está chegando hoje A São Luiz do Maranhão Flamenguista Ranzinhos O grande sorriso do neguinho Meu amigão, cara Foi com cinco Uma, duas, três Cinco feijoadas Essa última foi com ele Ó, neguinho da beija-flor Relembrou o início da carreira Como intérprete Contou sobre a dificuldade Que encarou Para conseguir seguir a carreira do samba Porque atenção Antes de liderar os puxadores Da escola de Nilópolis Neguinho contou Que foi rejeitado Por grandes agremiações Como Mangueira e Salgueiro Que tal? Mas, rapaz O sambista estreou Como puxador de escola de samba Em 70 Mas apenas em 75 Quem ingressou na beija-flor A agremiação queria dar o nome E canta até hoje Sobre o azul e branco O cantor fez uma revelação Eu sou o único intérprete Da escola de samba Não remunerado Mó sambista De escola de samba Do mundo Neguinho da beija-flor Esse é o cara Rapaz Olha não Olha Entre o ano novo De óculos novo Óculos novo Ó Esse aqui Eu vi Na próxima semana Vem com outro óculos Tá? É o recado Da ótica veja aí Olha aí A ótica veja aumenta o seu estoque De super novidade Para garantir que você comece o ano Com novo Com estilo completo E por isso Te presenteia com 200 reais Já pra gastar com o seu óculos Da ótica veja Olha aí Basta levar o seu óculos velho Do jeito que estiver Do jeito que estiver Você leva Tem para todas as combinações Cores e tamanhos São 15 lojas Menino Traga os seus óculos velhos E ganha 200 reais Ótica veja melhor Pra você Bota aqui esse VT maravilhoso Aí Joga na TV Vamos lá Joga lá Eu sei A gente passou por tanta coisa, né? Tava todo mundo dividido E o ano voou A gente torceu Viu vitórias Viu derrotas e superações Mas agora Chegou o nosso momento Chega de divisão O ano novo É um ano ímpar Vai ser único Vocês vão ver Por isso Vamos focar no recomeço Vamos voltar A enxergar a vida Com mais gratidão Eu já estou fazendo A minha parte O que vai ser bom pra mim Vai ser sempre melhor Pra você Ótica veja Melhor pra você Olha, deixa eu te contar Aqui uma história É tão bom Quando você vai chegando A uma época de Natal Ano novo Carnaval, né? Olha que notícia boa Essa aqui Convênio com o profissional E hotel São Luís Garante desconto De 30% Em diária de hospedagem Para filiado Do Cid Jus do Maranhão Olha aí, ó O Cid Jus Formou o convênio Com o profissional E visando conceder Desconto de 30% Aplicado Sob diária de balcão Para hospedagem Apartamento Lugo Luxo Single E apartamento De luxo duplo Que coisa boa Televisão Aca Frigobá Micro onda Rapaz Profissional E hotel Olha aí, ó Tá vendo aí? É isso aí Cidade Minha amiga Alta estação Aqui em São Luís Carnaval Não tá de barreria Não tem nem rede Pra tu deitar Minha amiga dona Meu amigo Jânio Um grande abraço Pra vocês aí Pra vocês aí Na nossa querida e amada Paris Coatir Galera Um grande abraço Deus proteja Esse casal maravilhoso Aí no melhor restaurante Da região Coisa boa Ó Eu vou mostrar um negócio Pra você aqui O Maxi Deixa eu ver o nome aqui Eu quero mandar um abraço Pra minha amiga Alzira A minha querida amiga Alzira Deixa eu ver aqui Vai devagar Que o santo É de barro Né A minha amiga Alzira Viúva do nosso querido Jesus Ô Jesus Saudade de você Né Jesus Eita rapaz Você vai dizer Tudo bem A engenheadora São Luís É sucesso Lá no No Maracanã Né Mário Contei o Mário De perto um dia desse Mas a doutora Geise Que é uma engenheira ambiental Hoje Com uma família linda Né Esposa do neurocirurgião É Maxi Freire Né Tá com uma clínica linda No Arasagi E Graças a Deus Né A doutora Geise E o Max Esse casal Que tá batendo palma Pra Jesus Né Tanto do céu Como Jesus espiritualmente Que tá lá Veja só o recado Do doutor Maxi Freire Aí Valeu Geise Vagra na TV Vamos lá Fala pessoal Tudo bem Vocês sabem Qual que é o papel De um neurocirurgião Não sabem Pois a partir de agora Vamos explicar pra vocês O papel de um neurocirurgião De forma resumida O neurocirurgião Opera Três partes do corpo Cérebro Coluna Ou nervos E isso Tanto na população Bebezinho Crianças Jovens Adultos Até a população idosa E dentro de cada uma dessas áreas A gente consegue dividir Em dezenas Talvez centenas De tipos de cirurgia Mas de forma resumida Cabeça Coluna E nervos Beleza Parabéns aí Vamos lá Deixa eu ver aqui Rapaz O nosso Senai Lança edital Com mais de 500 vagas De cursos técnicos Gratuito Em várias cidades do Maranhão Olha lá Vem os concursos Foi lançado pelo Serviço Nacional De Apesidade Industrial Senai O edital Para o preenchimento De 541 vagas De curso técnico Gratuito No Maranhão Rapaz Você sabe como você vai saber Desse detalhe Site Do Senai D.O. Senai Olha aí Meu amigo Será utilizado como critério De seleção As notas de matemática E português Da antiga Oitava série Do atual Novo ano Olha aí Rapaz São 541 vagas De cursos básicos Gratuitos Olha aí Graças a Deus Graças a Deus Tudo está no seu lugar Coisa boa Cadê o nosso Selma Rapaz Eu quero é o VT do Selma mesmo O VT Que mostra a história bonita Do Uniceuma E voando pelo país afora Veja aí Ateliê de arquitetura Clínica de odontologia Escritório de direito Laboratório de física Laboratório de startups Centro de treinamento esportivo É A Universidade Selma Se parece cada vez mais com seu futuro Vestibular Universidade Selma Inscreva-se Estamos de volta Estamos de volta Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Rapaz Casa Olha Olha aqui Olha essa história aqui Cara Que coisa Olha Casal Pega atenção aqui Casal de brasileiros Detido no livro Estavam levando drogas No estômago Rapaz Pera aí Deixa aí Deixa a foto aí Rapaz Levando drogas No estômago Olha Olha O casal de brasileiros Detido no livro Desde 29 de dezembro Foi agora Foi preso Tentando endereçar No país Com um quilo De cocaína Segundo publicação Do jornal do livro Site voltado Para a comunicação Libanesa Igor Antônio De 26 anos A idade É um problema E Juliana Nunes De 31 Mais velha Do que ele Levava a droga No estômago Segundo a publicação A detenção Dos brasileiros Ocorreu Para o tráfico De drogas Internacional Quando ele chegava De um voo Que saiu Do aeroporto Internacional De Guarulho Com escala Indorra No Catar Aí você Aí você É de dizer Por exemplo Você que é jovem Que é bem criada Em casa Vai dizer Papai e mamãe Como é que leva Uma droga Dentro da barriga Da barriga Você coloca Sabe o que é É uma luz De uma nova vida Através do amor Não é não Meu Deus do céu Por isso que eu digo Para você Entre o céu E a terra Eu não duvido De nada Eu Não duvido De nada Indo para 38 Tons de televisão É um verdadeiro Absurdo Isso daí Mas Mas Como tudo na vida Tem um mas Um todavia Um entretanto É isso aí Vamos lá Olha aqui Grupo Mateus Está contatando Para diversas vagas Em São Luís Não estou te falando Foi só Eita E o São Mateus Pesado Confira abaixo Algumas vagas Disponíveis No Grupo Mateus Para São Luís Aí galera Atenção Emprego No Grupo Mateus Coisa linda Senhor Abençoai E o São Mateus Toda essa direção Aí Do nosso Querido São Luís São Mateus Mateus Tem que acender Uma vela Lá no Santo São Sede Ribamar Daquela vela De 3 metros De altura Por nunca Apagar essa chama Admiração por este Homem Viu cara Eita Eita Emprego A vontade No supermercado Mateus De São Luís Do Maranhão Na rede Pega atenção Agora isso aqui Meu amigo Eu vou te contar Isso aqui Enquanto o São Mateus Abre vagas Para emprego O tantos emprego Que eu digo aqui É lamentável Que a gente Estiga batendo Nessa tecla Aqui Olha aí Piso salarial De enfermagem Com os valores previstos Na lei do piso Da enfermagem Pega atenção O ministro Acatou Uma ação direta De inconstitucionalidade Da CN Saúde Confederação Da CN Saúde Que alegava A inconstitucionalidade Da lei do piso salarial Rapaz É triste isso Deixa eu ver aqui Função O valor Tu sabe Quanto o enfermeiro Passaria a ganhar 4.750 Tego de enfermagem 3.325 Auxiliado de enfermagem Parteira 2.375 Aí os caras Tira aí Tira aí Aí os caras Ainda estão querendo A palavra é boicotar Estão querendo boicotar Rapaz Eu vou até parar por aqui Que eu não quero Como diz o amigo meu De um jornal Muito famoso Aqui Nessa ele não te exacerba Um abraço amigo Donival Pongel Você não tem Que a Nessa ele Se exacerbar Que o pau come Mas é absurdo Isso daqui É um verdadeiro Absurdo Rapaz Um enfermeiro Enfermeia 3.300 4.700 Auxiliado de enfermagem 2.300 Para ficar No leito Onde você está Lutando contra a morte Numa vida Noites indormidas É mas sabe o que é? Oração Ore a Deus Vocês que são enfermeiros Dessa classe Do Maranhão E do Brasil Porque Deus Vai colocar vocês lá Tudo Escute o que eu estou lhe falando Olha aqui para a minha mão Tudo na hora de Deus Tudo na hora de Deus Acredite Você vai lá Procon do Maranhão Divulga lista de materiais Que não podem ser exigidos Por escola da rede privada Essa aqui é boa Olha Sabe o que é isso aqui? É porque antigamente Alguns colégios aqui de São Luís Por exemplo Ei a farda do teu filho Da tua filha Tem que ser feita Na costureira A Ei o material Que você tem que comprar Tem que comprar na livraria B Como que eu te vi um negócio desse? Não pode O cara não tem liberdade Nem de especular Para comprar o material Por preço mais barato Agora o Procon Entrou Foi de cabeça Rapaz Olha Mas foram tempos Que lá se foram Parabéns ao Ricardo Cruz Que é o presidente Vamos trazer o presidente Viu? Viu Minha querida Rose Vamos convidar o Ricardo Cruz Porque esse é um assunto Interessantíssimo Para ele discutir conosco Na próxima semana Tá? Convida aí o Ricardo Cruz O novo diretor Do Procon No Maranhão Para explicar isso aqui Detalhe por detalhe Ei teu lembarão Olha Mas enquanto isso Você não vai esquecer nunca De amar Porque o amor Como disse o Pelé Lá dos Estados Unidos Love 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 Mas o que é que eu falo Há muitos anos na televisão Quatro letrinhas maravilhosas Que você deve carregar Dentro do seu coração A M O R Amor Essas quatro letrinhas A M O R Elas Le curam Das piores doenças Que você pode imaginar É só colocar aqui No cérebro Pensar positivamente Tá? Preservar esse pensamento Em busca das suas próprias conquistas Que passa para as suas veias coronárias E vocês saem voando Tipo os pássaros vermelhos aí Da TV Guará É isso aí Beleza Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui É o Lebaron Rapaz Olha o nosso Lebaron Paulo Coelho Grande Paulinho Coelho Onde o tempo Te vem mandando ali Pelo Espigão Trocando umas ideias O Espigão está ficando bonito Estão fazendo uma nova reforma lá Tirar areia lá Só que a parte final Do Espigão Numa coberta Não deu tempo de colocar Passamos o Réveillon Sem aquela coberta É mas o vento é muito forte O salito é forte Isso é grande de verdade E a ventilação Tem que tirar Tem que tomar conta Tem que tomar conta Para deixar o Espigão Tipo o Brinca Acima do Arriba E eu quero Sempre que você Confira aí Tudo que tem de lindo Aí Na suíte Do Motel Lebaron Veja aí Uau amor Parece mesmo Uma praia Aí gata Essas tuas curvas Parecem até Onda do mar Ai amor Você me deixa louca Quando a gente vem Para a suíte praia E você fala assim Igual a surfista Suíte praia Do Motel Lebaron Venha viver Uma experiência única E surfar nessas ondas Ô Regina Pera aí Mas não foi você Que já namorou Um surfista Antes de mim? Motel Lebaron Mais de 25 Suítes temáticas Desesperando por você Avenida General Arthur Carvalho Turu Ligue 3301-6898 Olha a Rosa Já tem conhecimento De que nós vamos Ter que trazer O Ricardo pra cá Olha a minha amiga Thaís Deixa eu ver Só pra desejar Feliz ano novo Um abraço Olha Fala Thaís Se tiver exposição De marina Eu te aviso Vai ser agora Março Abril Eu te falo Olha Thaís Moraes Corrêa Ainda corre Nas suas veias O sangue azul Dessa família Maravilhosa Moraes Corrêa Me lembro Da minha ida De uma bolsa Que eu ganhei Do Rota Em 72 Para Grebistal Do sul da África Não é não? Coisa boa Demais Não é não? Ah coisa boa Demais Não é? Olha o telefone Tá tocando aqui Do meu amigo Carlos Araújo Depois eu vou Atender viu Carlos Araújo Grande abraço Thaís Se tiver alguma coisa Da família Nós estamos aqui De braços abertos Para um cada vez Mais honrar Esse pedigree Desta família Maravilhosa Que é a sua família Thaís Beijo no seu coração Tá? Carlos Araújo Rapaz Meu amigo Carlos Araújo Ligado da Hidrosonda Olha meu amigo Carlos Araújo Ligado Rapaz Tá ligado com a gente Aí é Carlos Araújo Carlos Araújo Rapaz Grande figura Humana A Hidrosonda Eu acho que tem Quase 40 anos Grande figura Humana Grande abraço Alessandra Que é a esposa Do Carlos Araújo O Carlos Araújo Tá sempre em contato Conosco aqui Grande abraço Pra você Carlos Araújo Tô mandando um abraço Pra você aqui Ao vivo Pela TV Guaraca Hidrosonda Grande abraço Obrigado pelo carinho Viu? Olha a Michelle Tá ligado conosco Lá em Barreirinha O Carlos também A Sofia Que é a secretária Do doutor Mauro Fecuri Grande abraço Sofia Olha o doutor Zé Luiz Teixeira do Lago Aí na ponta da areia Rapaz Olha aí Meu amigo Irmão Adler Vamos continuar o programa Porque tem muita notícia Interessante aqui Depois a gente vai dar Mais um toque aí Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Doutor Ah meu amigo Sana Sana Meu amigo Negreiro Júnior Doutor Ei pó Eu quero é aquele Que foi sucesso Em 2022 Caiu Quebrou Não sei o que Zé Silvio E ajeitou Invetei agora Olha esse invete Legal demais Isso aí Marcou a história Do doutor Para o lado do comercial Barcelona Na coama Veja aí E aí pessoal Tudo bem Estou passando aqui Para te apresentar A maior proteção Para o teu smartphone Todas as marcas e modelo Super novidade Chegou aqui na Doutor A gente vai começar A gente vai começar aqui É meio chocante Mas a gente vai começar aqui Com essa tesoura Aqui ó Vamos lá Não quebra Passa para esse furador de gelo Não quebra E agora Martelo E aí Você vem E mostra aqui ó Não quebrou Marca a película Mas não quebra Proteção extrema Película Hidrogel Com a maior qualidade A maior segurança Você encontra aqui na Doutor Apple Me manda um direct Vem aqui Meu contato está aqui abaixo Fantástico Proteção extrema para você Quebrou Molhou Caiu no chão Doutor Apple É a solução Vem comigo Grande negreirão Gente boa Deixa eu ver aqui Rapaz O meu amigo Sandro Está aí na região de Panacuatira Na região de Ponta Verde Está crescendo aquela região Estão duplicando a pista Lá do ramal da praia De Panacuatira Ponta Verde também Vai receber asfalto Olha Vem até uma Vem até uma Minha litorânea Sabe De Panacuatira Para São José de Ribamar Você sabia Já tem um recurso aí Do Ministério do Turismo Olha como aquilo Está Meu amigo Aquilo vai ser A Ipanema do Norte Veja aí NSNet Joga a NSNet do ar Vamos lá Atenção Atenção Praia de Panacuatira Praia de Ponta Verde Sítio do Apicom Itapari Cidade Nova Mutirão Mutirão Navegue para o futuro Com a internet 100% fibra ótica Da NSNet Mais velocidade E estabilidade Pra você e sua família Maratone suas séries Assista seus filmes favoritos E jogue online Sem travamentos Assine agora mesmo Os melhores planos pra você Autorizada pela Anatel Cadastre-se 989-8838-1012 Ou 989-9181-2264 Ou pelo site NSNet.micweb.com.br É isso aí Cada um prometendo fazer as coisas Vamos esperar que façam né Mandaram uns vídeos aí né Rapaz Início de governo é assim Todo mundo está cheio de gás É muito bom né Cheio de gás Que dá vontade de fazer Que façam Eu sempre digo Na vida pública Existem duas palavras Que são palavras Abençoadas por Deus Eu Tenho provas contextuais E você também Que tem uma experiência de vida Vontade E determinação política Fazem As coisas Acontecerem Ó Como o telefone confirmou viu Não tem como Eita rapaz Deixa eu ver aqui Olha aqui Mais emprego Olha aí ó O Senai lança Edital com mais de 500 vagas De cursos técnicos Olha aí Mais de 500 vagas Cara O Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial Lançou um edital De 541 vagas Curso de ensino Profissionalizante Em Balsa Sabacabal Sabacabal Caxé Imperatriz Rosário São Luís Olha aí Rapaz Olha aí O Senai Vai aí Senai Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial Que tu vai te dar bem Olha aí Meu amigo São 541 vagas 10 cursos Olha aí Olha Serão utilizados Como critério de seleção As notas de matemática E português Da antiga Oitava série Do atual Não no ano Tá vendo Eita Eu não canso de De mandar um abraço Para o Alessandro Para a dona Marilene Para o meu amigo Antônio Costa Araújo Para a Nailse Da MM Martã Porque todas as vezes Que eu vejo um empresário Galgoar espaços Empregando pessoas É não Pagando seus impostos de dias Eu bato palma Para qualquer um deles Eu bato Porque é muito importante Quando eu digo aqui Que nossos parceiros aqui Praticamente 100% Tudo é ligado Da iniciativa privada Por quê? Porque emprega Paga imposto E a gente tem que exaltar isso aí Independente de qualquer coisa Nós temos que fazer Para provar por lá Mas ver que o caso No caso da Espuma Flex Que é uma empresa Que nasceu há 22 anos Se não me engano É sucesso Quem conhece a fábrica Lá no Quatrac Pouco de cinema Maravilhosa Com colchões maravilhosos Travesseiros maravilhosos E as famosas camas King Fantástica Não é não? Mostra o VT de novo aí Vai lá Nasceu no ano de 2000 A indústria de colchões Espuma Flex Empresa genuinamente maranhense A Espuma Flex Revolucionou os conceitos De produção E a comercialização De colchões no Estado Desde a sua criação A Espuma Flex Vende barato Porque fabrica Um posicionamento estratégico Inovador e diferenciado Que se consolidou Como conceito De sucesso Da empresa Marca de uma indústria Forte E em permanente expansão Que avança Atendendo exigentes Normas técnicas E tendências Em fabricação De colchões Esta é a indústria De colchões Espuma Flex Uma empresa Que vem contribuindo Para milhares de pessoas Dormir bem E acordar Melhor ainda Estamos de volta Pela TV dos Pássaros Vermelhos E o nosso aplicativo Que você pode Quem sabe Enviar aí Para um parente seu Um amigo seu No Brasil Ou no mundo Para assistir ao vivo Pode ser no Maranhão No Piauí No Ceará Na Bahia No Rio Grande do Norte Em Roraima Em Porto Velho Na França Na Inglaterra No Japão Na Ásia Na Ucrânia É, mas na Ucrânia O negócio está bravo Está aí Portalguará.com Rapaz Oh, aplicativo Que bomba, né? Agora Esse é o aplicativo Agora se você quiser Mandar alguma coisa Alguma denúncia Mais uma denúncia É, com respeito Bota aí 9 9971 1249 Este é o telefone Do Zapirilo O telefone do Zé Cirilo Lá não Eita coisa boa Aí, rapaz Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Como é? Seus pés Podem apresentar Sinais De colesterol alto Aos pés, né? Ah, pode Ah, quer dizer Para saber Seu colesterol está alto Pode também Saber pelo pé Deixa eu ver Como é que é Ter colesterol alto Aumenta o risco De desenvolvimento De doenças cardiovasculares Afinal O acúmulo de gordura Dificulta o fluxo De sangue No organismo O que pode Danificar A saúde Não só do coração Mas do seu corpo Em geral Inclusive os pés De acordo Com o ortopedista Julián Machado Do hospital De Santa Lúcia Em Brasília Pessoas com alto nível De colesterol LDL Mais conhecido Como colesterol Ruim Porque tem o colesterol Bom e o colesterol Ruim Pode apresentar Câmbra e inchaço Nos pés Constreitamento Dos vasos Causado Pelo acúmulo De gordura A queda Do suprimento De oxigênio E nutrientes Transportados Dá para isso aí Todo mundo sabe disso Não é mais na hora Que ele está comendo Uma rabada Boa Um cozidão Uma feijoada Um mocotó O nego disse Não vou comer só hoje Segunda-feira Eu vou para a academia Essa segunda-feira Nunca chega Vamos em frente Vamos lá Deixa eu ver aqui Brasil tem 55 bilionários No começo de 2022 Mas não foi aquele Que eu falei aqui Deixa eu ver Ah não O Brasil começou O 23 Com 50 pessoas 55 pessoas Afortunadas Com mais de 1 bilhão De dólares 7 a menos Que no começo De 22 Olha Segundo a revista Forbes A soma das fortunas Chega 155 bilhões De dólares Cerca de 836 Bilhões Vai para a tri As três primeiras Posições São ocupadas Pelo executivo Fundador E do 3G Capital Carlos Alberto Cicupira Jorge Paulo Lema Marcelo Raman Teles Grupo que faz Que faz questão De marcas Nacionais Internacionais Como a Boob King Ambev 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 Americanas O mais rico Do trio É Jorge Paulo Lema Com patrimônio Estimado em 16 bilhões De dólares O que eu Coloca Rapaz Ele está Ele está No Centésimo Centésimo Segundo lugar Entre os bilionários Do mundo Esse cara Aí Ó O porto Mais rico Do Brasil É Eduardo Saverin Fundador Do Co-fundador Do Facebook Que caiu Para a quinta Posição Após a queda Das ações Da meta Rodrigue Contraladora Da Facebook Junto Em quarto lugar Estão os irmãos Safra Filho do banqueiro Josef Safra Falecido em 2020 A dupla é dono Do banco Safra E acumula Futura estimada Em 7,3 bilhões De dólares O sexto lugar Da lista Pertence A mulher Mais rica Do Brasil Ah já falei O caldo Marge Que ela tem 90 anos Viu E tu sabe Qual a fortuna De ela 6 bilhões De dólares Eita Dinheiro Que nem presta É dinheiro Que nem presta Menino Agora se você Tem dinheiro A vontade Como esses caras Tem Mas não tem Saúde Ó Peleleu Tem que ter Saúde Porque tem gente Que tem muito dinheiro Acha que tem Que ficar Barrigudo Não pode fazer ginástica É só beber Comer E tal Não é bem assim O dinheiro Ao mesmo tempo Que ele pode ajudar A levar A felicidade Mais próximo Do seu coração Ele também Pode te destruir Mas por isso Que o dom Está aí O dom Dia e noite Vai gastar Esse dinheiro No dom Se você tiver Algum problema Bem entendido Joga aí Vamos lá Chegou em São Luís Até 12 horas De ponta Atendimento Eficiente E humanizado Estamos prontos Para acolher Diversas especialidades E uma delas Pode ser a sua Junte-se a nossa equipe E ofereça um serviço De excelência Dom Hospital Dia Agilidade e segurança Que a saúde Do seu paciente Merece Agende uma visita Guiada Pelo telefone 989-9217-1280 E rapaz É isso aí Vamos botar um videozinho Também do CTR Né Essa Esse CTR O centro de diagnóstico Por imagem Né Eu abraço aí O doutor O Márcio Assub É o paizinho É o papai dele Foi Criar Fundou primeiro Na rua Passar misericórdia Depois foi Para o Bequimão Hoje está no dom Hoje está Em outros bairros Da cidade Diagnóstico Tem que fazer isso aí Não tenha medo Daquela máquina não Tem uma agora moderna Que você fica assim E continua respirando Tá Né Não Márcio Fez o CTR aí Joga o CTR Número 35.1 É Natal Chegamos ao final De mais um ano Com a graça de Deus Nós da CTR Medicina Diagnóstica Temos como propósito Tratar você Com carinho E é com esse carinho Que queremos desejar A você E a toda a sua família Um Feliz Natal E um ano novo Repleto de paz Alegria E prosperidade Feliz Natal Feliz Ano Novo Nós temos o maior carinho Por você Família linda Da Lara Do Garuzada Da esposa dele Família tradicional Do Maranhão Merece todo o nosso carinho Deixa eu ver aqui Mineradora Vale Inicia a contratação Imediata Olha aí Mais emprego 170 vagas de emprego Para candidato Com nível fundamental Médio e técnico Rapaz Pelo amor de Deus Que eu estou esperando o que? Olha aí Confira ali Que de alguma das principais Vagas de emprego Da Vale Operador de sistema autônomo Supervisor de usina Expedição ferroviária Supervisor de manutenção preventiva Técnico mecânico Manutenção Perforatriz É invagem grande isso daqui Técnico de controle integrado Engenheiro pleno Assistente de serviço financeiro Engenheiro Master Analista imobiliário Operador mantenedor eletromecânico Técnico especializado em soldagem Analiga de gestão integrada Técnico de planejamento Analiga de suprimento E muitas funções Essa é a grande Vale Salve a nossa Vale do Rio Doce Não é não? É doce Cuidado com esse açúcar demais Que pode aumentar o nível aí de diabetes Ora tem uma foto aí do Paulo Vito Tem? O Paulo Vito que assumiu agora A presidente é da Câmara Municipal De São Luís do Maranhão Paulo Vito promove mudança Em cargos e contratos Na Câmara de São Luís Deixa aí ó O Paulo Vito do PCdoB Começou a promover mudança Em cargos comissionados Caso da gerativa especial Da mesa diretora O novo presidente Desonerou todo o servidor Em comissão Além de nomear 10 nomes Que irão ocupar cargo De confiança em seu mandato Através de uma resolução administrativa Paulo Vito tomou Tornou sem efeito A emenda Da lei orgânica De autoria do vereador Marquinho Aprovada no dia 30 de dezembro Referida Referente a emenda impositiva Tá? É cada presidente Que assuma o poder Lá tem que trabalhar Com as pessoas Da sua desconfiança Muito normal e natural Vamos lá Maranhão tem 45,8 mil Empregos formais Registrados em 2022 Olha aí rapaz Mas foi em 2022 Olha aí ó É o que mostra Os dados da nota Do mercado de trabalho formal Cara Destacam também As atividades Dos serviços Da indústria Que geraram 133 e 36 vínculos Respectivamente Muito emprego Olha aí Emprego Pacas Como se diz Empregos Pacas É não? Vamos ver aqui Foto São Luís Destino mais procurado Olha aí ó São Luís é destaque Como um dos 20 destinos Mais procurados Por turistas Olha cá Também com essa Com essa beleza arquitetônica Que nós temos aí Né? Patrimônio da humanidade Não é pra menos Né? Os hotéis já estão começando A barrufar aí Tenha cuidado Olha E nós ocupamos A décima nona posição Do rang Divulgado pela empresa Que aponta em primeiro lugar Em Lisboa Em Portugal Olha onde São Luís está Rio de Janeiro No nordeste estão Recife Fortaleza Salvador Maceió Natal Ponto Seguro João Pessoa São Luís Aracaju Na região norte Belém Ficou em primeiro lugar E depois Brasília E Goiânia Mas onde São Luís está Misturado aí Tá bom? Coisa boa Foto aposentadoria Do INSS Olha aí ó Aposentadoria do INSS Com o novo valor Começa a ser pago Este mês Vamos ver que aposentadoria É essa aí Vamos lá De acordo com as regras Do INSS Os repartes do instituto São do São de Ao menos Um salário mínimo Vigente Ou seja Nenhuma pessoa inscrita Para receber valores Inferiores Se o piso nacional Sobe Os depósitos do INSS Acompanha a evolução Com o aumento Do salário mínimo Para 2023 Já em vigor Desde o meio de janeiro O piso do segurado INSS saltou De 1.212 Para 1.320 A atualização Já será sentida Nos pagamentos Da rodada de janeiro Marcada Para começar Dia 25 O teto Valor máximo Que pode ser pago Também subiu Ele variou De 7.087 Para 7.700 Contudo Menos de 1% Dos segurados Recebe o teto É um aumento Né Sobre-se Um aumento De 200 300 reais Tudo é bem-vindo Né Vamos ver esse vídeo Aquele apertão Tem um vídeo Aquele apertão Vamos ver que vídeo É esse Desse apertão Aí Rafinha Vamos lá Já entendi A Simone Tebed Que é a ministra Do planejamento Uma senhora Muito bonita Né E o Haddad Assumiu alguma coisa E passou por ela E parece que deu Vamos ver Onde foi esse beriscão Aí Deixa eu ver Deixa eu ver É isso aí Meu irmão Pra frente é que se anda Eita Vamos ver aqui Foto do Step King Interessante Step King Vende os direitos De alguns dos seus contos Por apenas um dólar Para que estudante do cinema Posso usar Para fazer filmes Ele os chama De bebês de um dólar Olha aí Bebês de um dólar É Interessante aí Né Mas é só foto Né Rafinha Olha esse vídeo aqui Tamanho não é documento Isso aí é antigo É antigo Essa história Tamanho é documento Meu cara Veja aí Vamos lá R$ O quadril da mulher O quadril da mulher Ele pegou Botou logo Foi uma bacia lá Para o cara não olhar Isso é besteira Olha Após Vídeo após morrer O órgão Que é isso Gente Vídeo após morrer O órgão Que para primeiro Um vídeo engraçado O órgão Que para primeiro Vê que história É só daí Ravinha Vamos lá 44 Você é inteligente Ah Eu sou um pouco Inteligente Então me responda De pressa uma pergunta Quando a pessoa morre Qual é a primeira coisa Que para no corpo Da pessoa Hein Não Se for o homem É o coração E se for mulher A língua Isso é brincadeira Viu É brincadeira Se a mulher É a língua Mas tudo bem Vamos lá Vamos ver Olha outro vídeo Aqui ó Deixa eu ver aqui Vídeo volta pra casa Vamos ver que vídeo Vamos lá Vai aceitar o convite De voltar pra casa Ou não vai Olha seu Fortunato Se você pensa Que você vinha aqui Dizer que me ama Me encheu de presente Eu vou voltar pra você Acertou É O amor é tudo Vamos ver isso aqui Vídeo amante Liga para a esposa Olha O amante Liga para a esposa Do cara Vamos ver Vamos ver esse telefone Vamos lá Vamos lá Oi Oi Dani Quem tá querendo Falar com a Dani É o namorado dela Namorado dela Isso Cadê ela Você tá falando Com o esposo dela Irmão Você é louco Ó Tá doido Tem cinco meses Já de namoro Cinco meses Irmão Eu sou o esposo dela Há cinco anos Que isso cara Cinco anos É Fala pra Dani Que eu não pago mais nada Aluguel, carro, Netflix Celular Você paga por tudo isso? Fora cabelo e unha Agora ela tem marido? Não Pô Tô zoando Sou primo dela Pagando tudo O cara se rendeu Será que Você conhece gente assim? Vamos lá Deixa eu ver aqui Vídeo Baixou o espírito Baixou o espírito Vamos ver que espírito tem isso aí Vamos lá O cara fez uma montagem Tirando a perna A mulher ficou doida É uma montagem Legal isso aí Deixa eu ver aqui Outro vídeo Exame de vista Vamos ver esse vídeo O cara foi fazer o exame de vista Vamos lá A menina matuto foi fazer o exame de vista Pra tirar a habilitação Chegou lá o doutor botou as placas Diz Vai dizendo que você tá vendo Ele começou a dizer Oito Nove O doutor disse Não Não é número não É letra Ele disse Pô doutor Aumenta essa gota Que eu não tô enxergando nada O doutor aumentou E disse E agora Tá lendo alguma coisa Ele disse Tô não senhor O doutor disse Vou aumentar pro máximo Viu Aumentou E disse E agora Ele disse Doutor Vida Na cara Numa mesa Vidal O sempre Vida inteira